Olá, eu sou Eduardo Comper, especialista em iluminação da Etilux, e hoje vamos falar de iluminação de condomínio. Vocês sabiam que iluminação de condomínio não precisa ser aquela iluminação fria, fechada e até industrial? Então, nós utilizamos aqui uma peça, um pendente de gota, esses pendentes são 10 gotas, ela é uma peça requintada, é uma peça em tons de dourado, e ela vai trazer aconchego, requinte e glamour para o ambiente. Se vocês olharem, ela não é uma peça pesada, que chama a atenção do ambiente, mas é uma peça que todas as vezes que você olhar, ela vai estar marcando o ambiente como uma peça agradável. Já no hall de elevadores, nós usamos uma linha de perfil gap, de sobrepor, que é harmônico, bonito, se vocês repararem, nós fizemos uma linha simétrica com teto parede, o que trouxe uma iluminação harmônica e iluminou o espaço como um todo. Além de tudo, por ser uma linha de sobrepor, ele é de fácil instalação, fácil manuseio, e você consegue fazer essa instalação em apenas um único dia, só basta ter um bom profissional para isso. Na entrada principal do prédio, nós utilizamos uma linha mais moderna, que é a linha de gap embutida no frame. É uma linha sem borda, com acabamento muito mais delicado. O perfil gap de embutida, além de ter uma luz indireta, ele tem uma luz mais aberta e mais uniforme, o que é uma grande vantagem quando você tem um ambiente grande, como esse daqui. Uma das principais vantagens de você poder usar um perfil gap, principalmente da linha no frame, é você poder criar a forma geométrica que você quiser. Ele te abre um leque gigantesco de oportunidades. O ponto alto, que é a iluminação, você pode utilizar uma fita, desde 280 lumes por metro, até uma fita com 5.500 lumes por metro. Então você pode ter uma iluminação desde a mais suave, até um salão de festas, extremamente bem iluminado para o seu ambiente. E lembrando que na Itlux você encontra iluminação comercial, residencial e predial, com uma grande variedade de produtos à pronta entrega. Venha nos fazer uma visita. Música 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 Tchau.